Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, dia dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e um, mais um dia aí correndo na história do filme da sua vida, estamos aí ao vivo, a cores ao vivo para todo o planeta Terra, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, mais uma live do nosso querido Ponto de Virada, perdão, estamos aqui hoje para falar sobre como você pode operar verdadeiras mudanças dentro de você que vão criar consequentes mudanças na história do filme da sua vida, como nós podemos despertar dentro de nós potencial energia para que nós possamos transfigurar quem nós somos e consequentemente transfigurar aí a história do filme de nossas vidas ontem de manhã e um pouco à noite também com a buvana conversando com ela, nós tivemos aí mais ou menos um escopo de um mesmo assunto de que nós, através das nossas experiências de vida, através da, das, dos acúmulos de impressões emocionais mentais que nós vamos gerando no correr de nossas vidas, nós vamos causando dentro de cada um de nós registros, registros emocionais, um acúmulo de muitas coisas aí no nosso corpo físico que vão originando pensamentos, sentimentos constantes, que fazem com que nós vamos no correr do tempo perdendo um pouco de nossas forças, de nossas energias, devido ao peso dessas impressões, dessas marcas, desses registros que nós vamos causando em nossas vidas, nosso corpo vai acumulando esses registros emocionais, vai gerando de certa forma impressões mentais que vão respondendo aí pela qualidade dos seus pensamentos, olha que loucura e a partir do momento em que nós vamos causando esses registros e vamos fazendo, vamos fazendo esses acúmulos de caroços emocionais, de entulhos emocionais dentro de cada um de nós, isso vai respondendo pela qualidade qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos vai corresponder à qualidade da nossa vida em todas as áreas, todas as áreas de nossas vidas, de certa forma vão sendo impressionadas pela forma como nós pensamos, pelas verdades que nós criamos dentro de cada um de nós, pelas nossas certezas e pelas nossas dúvidas, obviamente pelas nossas dúvidas, pelos nossos medos e isso vai responder pelos resultados que você tem aí nas diversas áreas de sua vida e como nós então fazemos para nos livrar dessa lixarada toda que carregamos aí no correr de nossa história, como nós fazemos para nos desprender deste personagem que hoje nós estamos vivendo, limitados, tristes, angustiados, ansiosos, ansiosos, deprimidos e etc e tal, não com uma falta de esperança, com falta de confiança, com falta de fé, com uma incerteza a respeito daquilo que virá a nos acontecer em nossas vidas, como nós fazemos para nos libertar deste peso, desta carga de energia acumulada no correr dos anos de nossa vida, para que nós possamos novamente nos acender para a vida, para que nós possamos novamente nos tornar mais leves, novamente nos tornar mais esperançosos, novamente nos tornar mais repletos de força, de potencial energia, para que nós possamos mudar, redirecionar aí as consequências da história de nossas vidas, alterar aquilo que está nos acontecendo, alterar os resultados de nossa história, acredite, nós somos, nossa vida é uma consequência de quem nós somos hoje, nossa vida é uma consequência de tudo aquilo que nós acumulamos dentro de cada um de nós em nossas vidas hoje, esse é o personagem formado em decorrência da sua história de vida e como nós então fazemos para recriar esse personagem nos liberando de todo o peso, de toda a angústia, de todas as incertezas, de todas as fragilidades que nós fomos criando dentro de cada um de nós em decorrência de nossas experiências, de nossas vidas, nós simplesmente devemos, nós podemos e temos cada um de nós a capacidade de nos recriarmos em pessoas completamente diferentes de quem nós somos hoje, olha que barato e olha que legal, nós podemos criar na verdade dentro de cada um de nós um personagem novo que tem muito mais a ver, está muito mais conectado a sua essência, a quem você é de verdade, acredite, você não é as dificuldades, as incorrências que você está vivenciando hoje, você não é as fragilidades emocionais que compõem o seu personagem atual, o protagonista de sua vida atual, você pode explodir de amor nesta terra, você pode realizar coisas absolutamente incríveis, você pode fazer coisas absolutamente maravilhosas à medida que você abandonar tudo aquilo que não lhe presta, que não lhe serve, que não combina com a pessoa que você é em essência, todos nós almejamos felicidade em nossas vidas, todos nós almejamos mais saúde em nossas vidas, todos nós almejamos fazer trabalhos que nós amamos, vivenciar dias maravilhosos, estarmos de certa forma num nível mais alto de plenitude, de harmonia, de felicidade, de tranquilidade, isso não vai te livrar dos seus problemas mas vai lhe capacitar a resolver as suas questões, os seus desafios e as suas dificuldades, isso vai lhe capacitar a reinterpretar tudo o que lhe acontece na sua vida, isso vai fazer com que você consiga ter uma visão maior de quem você é, da sua história, da sua vida, quando nós nos livramos dos pesos que nós vamos carregando aí das incorrências, das nossas experiências de vida, nos libertamos de tudo aquilo que não nos presta e que fica nos pesando, nos conduzindo para aqueles pensamentos negativos, de fragilidade, de limitação em que nós vamos nos enxergando de uma forma diminuta, em que nós não conseguimos entender e enxergar quem nós somos de verdade, seres potenciais de energia, capazes de realizar coisas absolutamente incríveis de vivenciar dias maravilhosos, de ter experiências de vida espetaculares você tem todo o direito de fazer seus olhinhos brilharem cada vez mais você tem todo o direito de fazer seu sorriso se alargar no seu rosto você tem todo o direito de ter um potencial de energia interna que lhe dará mais disposição física, mais vontade, mais criatividade em que você encontre um novo ser que existe dentro de você uma nova personagem, um novo personagem que é quem você é de verdade que vai simplesmente te libertar e te abrir espaço para que você possa vivenciar um novo mundo, uma nova vida, uma nova história então tudo está em incorrência a quem nós somos hoje e na confusão de acharmos que esse somos nós de verdade quando na verdade você é muito maior, com potencial absolutamente muito maior de ser enquanto ser humano, você simplesmente é alguém muito maior muito mais potente, muito mais forte do que você imagina que você possa ser bastando simplesmente nós nos descarregarmos dos pesos que carregamos aí emocionais mentais decorrentes de nossa experiência de vida e comecemos a criar novos registros potenciais emocionais amorosos, felizes dentro de cada um de nós assim nós redirecionamos quem nós somos, nós redirecionamos a história de nossas vidas sim, você tem toda a capacidade de brilhar, de estourar de amor aqui no planeta terra você tem toda a capacidade de se tornar um ser potencial de luz e amor porque é disso que você é feito, é dessa substância potencial amorosa que você é feito e não das incorrências, das pedras que você foi botando para dentro do seu coração no correr de suas vidas isso é um peso acumulado que nós fomos agregando a nós e acabamos nos confundindo com essa pessoa que está aí lutando para poder caminhar pela estrada da vida em decorrência do tanto de peso que nós fomos botando para dentro de cada um de nós a liberação desse peso, a liberação desse fardo que nós vamos muitas vezes carregando em nossas vidas é justamente quando acontece justamente quando nós despertamos nosso potencial interno amoroso de energia fazendo com que nós criemos novos registros emocionais muito mais gostosos, muito mais leves, muito mais felizes e assim nós vamos nos libertando deste personagem que está arraigado dentro de cada um de nós desta entidade construída em decorrência de nossas vidas mais pesada, mais sombria, mais diminuta podendo nos tornar mais leves, mais felizes, mais potencialmente amorosos com mais capacidades e recursos de fazer coisas absolutamente espetaculares e incríveis é um resgate de energia que vai simplesmente te levar a conhecer quem você é de verdade ao despertar de quem você é de verdade e aí quando você se iluminar, quando você estiver explodindo de amor nessa terra quando você estiver aí com seus olhinhos brilhando, sorriso rasgando quando você estiver intencionando ou descobrindo que cada dia mais você pode crescer, estourar de energia dentro de você que cada dia mais você pode despertar cada vez mais esta energia potencial que existe dentro de você aí você não vai querer mais saber de outra coisa e vai entender, ter a consciência de que tudo na verdade é uma grande modulação de energia interna e você já vai estar consciente de que devidas interpretações sobre aquilo que acontece em sua vida a visão limitada sobre quem somos nós vai fazer a sua energia ficar mais baixa incorrendo em novos registros emocionais negativos ou a sua energia se elevar e você rasgar o coco e se libertar desta entidade esse personagem que foi construído aí no correr de anos da sua vida vamos então construir um novo personagem para você vamos então construir uma nova pessoa vamos então construir um novo ser humano que na verdade é quem você é de verdade em essência uma pessoa que nasceu para brilhar, para ser feliz, para realizar coisas absolutamente incríveis na sua vida para fazer coisas absolutamente maravilhosas para se sentir muito bem, para poder expandir todo esse amor, toda essa felicidade, todas essas coisas lindas que você carrega dentro de você para que o mundo inteiro à sua volta se ilumine a cada dia mais e cada vez mais tudo é uma questão de modulação de nossa energia pessoal a partir do momento em que nós vamos aumentando, aumentando, aumentando e aumentando nós vamos nos liberando daqueles pesos e daquelas dificuldades que nós vamos carregando que nós vamos nos liberando daqueles pesos e daqueles pesos e daqueles que nós vamos nos liberando que você não aguenta mais conviver com ele, eu tenho certeza que você já quer simplesmente é é é é largar esta casca que foi criada no correr de sua vida para que você possa despertar para uma nova forma de existência, uma nova consciência de existência e se tornar aquele personagem que seu coração quer que você se torne um personagem que está muito mais leve, muito mais límpido, enquanto alma, muito mais feliz com os olhinhos brilhando e fazendo coisinhas que você adora fazer, que você gosta de fazer muito mais confiante, muito mais repleto de fé, de coragem, de amor, de generosidade, de compaixão dentro de você muito mais tranquilo, muito mais tranquila, andando em passos largos e firmes na estrada do filme aí da história da sua vida então nós vamos hoje buscar aí como nós fazemos esse despertar, esta troca de personalidade é sobre isso que nós vamos falar hoje, 9 horas e 22 minutos, muito obrigado pela presença de todos vocês vambora cair pra dentro aqui, a galera não para de chegar, muito obrigado por você me dar coisa tão preciosa da história da sua vida, que é o seu tempo muito obrigado por isso e vamos cair pra dentro Tatimora, bom dia, Elzinha da Silva, minha amiga Carol, bom dia Jaque Souza, bom dia, Claudinha, minha professora querida aí da cidade de Carrancas, bom dia bom dia, bom dia, Fá Beleza, bom dia, Sandrinha Chagas, Patrícia Silvestre, bom dia Cleozinha Castro, bom dia, Sandrinha Chagas, Deusa Lopes, bom dia, lindo dia Super Pedro, obrigado, Patrícia Silvestre, muito obrigado pela sua presença Ana Beatriz, bom dia, bom dia, meu diretor, lindo, bom dia, Cleozinha, muito obrigado Bom dia, com muita alegria e amor, bom dia, Claudinha, bom dia pra geral É o que deseja, chegue sorrindo, já vi que a galera hoje está no mesmo tom que eu Estamos todos juntos aí em busca de explodir de amor nessa terra Hoje ninguém vai segurar vocês, hoje ninguém vai segurar vocês Se prepara que vocês vão sair daqui dessa live disparando, feito uns foguetes de amor pela terra Bom dia, Dolce Vita Fotografia, Patrícia Boscaiano, bom dia, minha amiga Bom dia, Sirene Gonçalves, bom dia, Deijas, bom dia, Alês Rodilhano, bom dia, Luaninha Luciano Xavier, o melhor diretor de fotografia do Brasil Daylene Rodrigues, bom dia, bom dia, Deijas, bom dia, Luaninha Bom dia, Marisa Anjos, minha irmã, muito obrigado pela sua presença, Marisa É hoje que nós vamos rasgar o coco Maria Ximenez, bom dia, Rônia Barreto, bom dia, Enir Inácio, bom dia Farovats, Farovaris, Farovaris, bom dia Oliver Silvana, bom dia, Anderninho, Rosália, Doedler, bom dia E a Paula Criciúma, bom dia, com alegria Carolzinha Mamede, oficial Aí, pessoal, quem quiser curtir um som maneiro Uma música bacana Que vai, com certeza, elevar a alminha de vocês Para lugares muito preciosos Não deixa de dar um peteleco Aqui na Carolzinha Mamede Não deixa de dar um peteleco ali O som dela é realmente muito bom Muito gostoso E faz um bem danado Para a nossa alminha Felipe Lousada, bom dia Filipinho Lousada, muito obrigado pela sua presença Rodrigo Serrano, bom dia Souglias, bom dia Ivane de Acácia, bom dia E Carol Rosely Silva, bom dia Silvia Ketz Bom dia, Brunar Ramos Estúdio 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 Ida Nes Boaventura Estúdio Olidianas Boaventura Seja muito bem-vindo Muito obrigado pela sua presença Albuquerque Alberto Bom dia Estúdio Estúdio Lidane Boaventura Seria isso Muito obrigado pela sua presença Júnior Seja muito bem-vindo Rosely, o problema é que nossa liberdade está sendo cerceada Fica mais difícil de achar espaço Rosely A nossa liberdade está dentro de cada um de nós E é essa a grande dificuldade Porque até então Nós viemos aprendendo que nossas liberdades São decorrentes daquilo que acontece externamente a nós Porém o grande potencial do ser humano Como já inclusive Vinha falando lá o Mensageiro do Amor Há anos atrás Depois a ciência hoje comprova Tudo aquilo que nós emanamos de dentro da gente Assim será em decorrência a nossa vida Nossa liberdade não está sendo cerceada por outra pessoa Se não por nós mesmos Por não entendermos o potencial que nós temos dentro de cada um de nós Infelizmente pela falta de conhecimento As pessoas vão se permitindo serem cerceadas em suas liberdades por outras pessoas Mas a nossa liberdade no fundo e na verdade não está sendo cerceada por ninguém A não ser por nós mesmos Nossa vida não é limitada por nada A não ser pelos conceitos e verdades criados pela nossa mentalidade Vai pegando esse jogo aí Vê se faz sentido para você Cristina, bom dia Conceição, bom dia Ellen, bom dia Adriana Nolasco, bom dia Deias Cunha, bom dia Warley Pontes, bom dia Tem hora que eu me emociono com a energia do amor Como é forte Vários milagres acontecendo ao mesmo tempo Perfeitamente como já diria lá O nosso Mensageiro do Amor Sabe Tudo Vocês ainda vão realizar coisas muito mais maravilhosas do que eu mesmo realizei É claro O que ele estava falando para a gente Explodam de amor Vocês vão ver como vocês têm potencial dentro de cada um de vocês Para transformar completamente as coisas à sua volta E depois que hoje, através da comprovação da ciência Que todos somos um grande potencial de energia Que tudo à nossa volta é um grande potencial de energia É matéria fundamental que todos nós seres humanos Trabalhemos no intuito de explodirmos de amor na Terra Porque isso passa para as pessoas Porque isso passa para as circunstâncias Porque isso dissolve problemas que nós estamos vivenciando E assim nós vamos juntos Levando a humanidade para um novo estágio de evolução Onde todos nós vamos ter a certeza A confiança A fé E a absoluta certeza mesmo De quem somos nós de verdade E de quanto nós podemos aí juntos Nos iluminar e transformarmos o nosso mundo Num lugar absolutamente diferente do que ele é hoje Você tem influências sobre circunstâncias e condições na sua vida Totalmente que são decorrentes do potencial de energia Que você está emanando de dentro de você Olha que loucura Quanto mais amorosa for a sua potência de energia interna E quanto mais ela estiver elevada Mais você vai causando cataclismos amorosos à sua volta E mais você vai transformando o mundo à sua volta Isso é sabedoria antiga Que é transformar o mundo Transforma quem você é em primeiro lugar Transforma quem você é E assim você vai estar transformando o mundo à sua volta Sabedoria antiga Antiga Juliana, bom dia Iso Soares, bom dia Viviane Barroso, bom dia Alessandra Pereira, bom dia Lusa Sampaio, bom dia Helena Bocaru, bom dia Alana Mansur, bom dia Maria Alcântara Alcântara Maria Alcantarante, bom dia Maria Alcantarante Minha amiga, muito obrigado pela sua presença Muitas fichas caindo Eu ao mesmo tempo Muitos sinais Coincidências não existem Com certeza não Existem frequências de harmonia de energia É exatamente isso Da mesma forma É a mesma coisa que nós acharmos Que nós vamos mudar uma estação de rádio Vamos botar lá em determinado número E vamos cair na tal da rádio E acharmos que isso É uma coincidência Não há coincidência Há exatamente harmonias de frequências Harmonias de frequências de energia A rádio já havia descoberto isso Há séculos atrás O código Morse Na verdade descobriu isso Há tempos atrás O que são as transmissões via satélites Não existem cabos Existem sinais Existem frequências de energia decodificadas E nós somos isso Nós somos a formação O ajuntamento De 10 octrilhões de átomos E o que é cada átomo 0,00001% de matéria E 9,99999% de energia E se temos 10 octrilhões Desse tanto de coisinhas dentro de nós Significa que nós somos potenciais de energia Muito maiores do que as matérias Que nós conseguimos enxergar Significa que nós emanamos energia E o que é energia Uma força potencial De diversas frequências diferentes Quando você entende isso Você sabe justamente O que é Quem você é E como você influencia A sua vida E as decorrências No seu entorno Porque você harmoniza As suas frequências De energia Com o mundo A sua volta Que você Amorosamente Está intencionado Intencionada A vivenciar Essa é a grande parada Da brincadeira Interessante Bom dia Maria Muito obrigado Glória a Deus Irene Pereira De Natal Um beijo pra você Minha querida Irene Gilmar Rodrigues Bom dia Coeluan Bom dia Bom dia Manuelinha Soares Bom dia Renatinha Bom dia Sirene Gonçalves Marisa Bom dia Pedro Vambora rasgar o coco Hoje Marisa Hoje vocês vão sair daqui Explodindo de amor Hoje vocês vão sair daqui Rasgando o coco Jaque Silva Bom dia Kim Silvia Bom dia Ana Paulinha Martins Portela Bom dia Ana Paula Garene Bom dia Fala meu nome Pelo amor de Deus Maria Alcantarante Bom dia Kim Silva Bom dia Chegue sorrindo É hoje Bom dia Manuela Bom dia Rose Débora Lima Adriana Rosa Bom dia Seja bem vinda Minha querida Você vai amar Essas lives O pessoal se chegando E o pessoal Que já é constante aqui Que bom Se encontrando Moniquinha Oliveira Bom dia Uma ETzinha Que está voltando Para a sua casa Está subindo nos comentários Minha casa Telefone É o vídeo de hoje O vídeo de hoje Que a gente fala Sobre a reconexão Com nossa alma Com quem nós somos De verdade E a alusão Ao filme Que o Spielberg Fez Da intenção Do ET Voltar para a sua casa Porque é assim Que nós nos sentimos Às vezes No mundo Como verdadeiros ETs Estranhos Nesse planeta Estranhos Nesse mundo Porque Afinal de contas Uma alma Que vem à terra Repleta de amor De luz De felicidade Quando se depara Com um mundo Criado por seres humanos Que foi criado Decorrente do medo Da limitação Do ódio Da raiva Da angústia Da tristeza Não entende nada Essa é a verdade Quando nós pousamos Aqui na terra E olhamos O reflexo Da criação De milhões De seres humanos Que criaram Um mundo Decorrente De emoções Pensamentos E intenções Tão negativas Tão destrutivas É óbvio Que nós não entendemos nada E na onda Nós vamos embarcando Nessa brincadeira E embarcando Nessa brincadeira Nós vamos perdendo A conexão Com quem nós somos Ou seja ET se transforma Em ser humano E começa a participar Desta lamúria toda E vai se desencontrando Com quem ele é De verdade Ou seja Fica com vontade De ir pra casa Fica com vontade De voltar pra sua casa E aonde está A sua casa No seu interior No seu coração Na sua alma Que veio a terra Na intenção De ajudar De fazer crescer De fazer evoluir De gerar mais amor Para todos os seres humanos No intuito De nós todos Criarmos uma potência Coletiva Amorosa Que simplesmente tem A capacidade De fazer Com que nossa Humanidade Faça mais parte Da natureza No intuito De avançar No processo De criação E realização De papai do céu Então essa é A brincadeira Do vídeo de hoje A intenção De nós voltarmos Pra dentro de nós Pra nossa casa Pra quem nós somos De verdade E é sobre isso Que nós vamos falar Aqui nessa live De hoje O elefante Amarrado Com um barbante A ilusão Da liberdade Cerceada Perfeito Sorrindo Esse exemplo Do elefante É sensacional É sensacional Vou até Você me perdoe Vou até Espanar aqui Pra quem não sabe Ainda dessa história Que o elefante Quando ele é pequeno Os caras Amarram ele Assim num pedaço De pau E ele fica Com aquela impressão De estar amarrado De forma que Quando ele cresce Apesar dele ter Toda a força Necessária Pra se desamarrar Ele fica com aquela Com aquela sensação Cravada dentro dele E ele fica lá parado Achando que ele ainda É aquele elefantinho Que não tem condições De se libertar De uma pequena corda Amarrada num pauzinho Exatamente como nós Não entendemos O potencial Que nós temos Nós somos Exatamente como Esse elefante aí Nós temos Toda a capacidade De nos libertar Das nossas cordinhas De fazermos coisas Absolutamente espetaculares Em nossas vidas Mas infelizmente Ainda estamos Com a sensação De Da miudeza Que os seres humanos Vão impondo Uns para os outros Aí E no nosso processo De crescimento Nas nossas Nas nossas experiências De vida Vamos entendendo Que nós somos Vamos ficando Com esse registro De nossas fragilidades De nossa pequeneza Na verdade Somos potencialmente Muito maiores Do que nós podemos Até supor A mente humana Ainda não tem A dimensão Do potencial Que existe Dentro de cada um De nós É indimensionável Para a mente humana Saber ainda O quanto Você pode realizar De coisas Absolutamente Incríveis Absolutamente Incríveis Que nós Infelizmente Ainda não chegamos Nesse lugar Mas a humanidade Há de chegar Nesse lugar E contará Com a sua ajuda Para isso Gigi Davi Bom dia Minha querida Bom dia Roberta Viseu Bom dia Gia Bom dia Aidan Bom dia João Francisco André Matos Meu querido Bom dia Rosali Como fica então A obrigação Do passaporte Da vacinação Se não queremos Rosali Isso aí são As harmonizações Da gente Com uma série De questões De dificuldades Geradas aí Pelo ser humano Mas a sua liberdade Ela é inerente A sua existência Isso é o seguinte Você tem A liberdade potencial Da história Da sua vida Tá E o resto É justamente Aí As condições De um planeta De um mundo Vivendo Em ainda Num processo Pequeno De evolução Isso não tem nada A ver Com a sua liberdade A liberdade Da gente Tá Ela está dentro De cada um De nós E aí Nós A partir do momento Que estamos Imbuídos Desse amor E dessa liberdade A gente Que se vire Com aquilo Que está Imposto Pela sociedade E Em busca De mudar Aquilo Que cada um Acha Que deve Ser melhorado Sempre Intencionando O maior amor Possível Por você Por você E por todas As pessoas Vamos cair Para dentro Aqui Eustel Lingu Bom dia Adriana Chaves Bom dia Mara Margareth Souza Bom dia Lembrando que Estar nesse sistema Planetário Já foi uma escolha Feita Há muito tempo Por nosso Espírito Aí Margareth Puxando O fio Lá Para trás Exatamente Margareth Exatamente Todos nós Já nos Formamos Em consciência Amorosa Lá atrás No intuito Justamente De darmos Prosseguimento A criação E realização Amorosa Né Gerada Aí Pelo Pai de todos Fura bolo Mata piolho Muito obrigado Margareth Pela sua presença Minha irmã Muito obrigado Pela contribuição Sempre Maravilhosa Muito obrigado Margareth Você viu ontem A conversa Com a buvana Foi bacana Né Legal ela Não é Lorena Bom dia Carmelúcia Bom dia Elsterling Bom dia Patrícia Silvestre Gratidão Por estar te acompanhando Eu que te agradeço Meu amor Elsterling Como você está Estou ótimo Muito bem Muito obrigado Maria Alcantarante Bom dia É por isso que eu vou dançar Forró até meus 100 anos Aproveitar Muito bem Minha querida Evaldo Fonseca Bom dia Marla Ribeiro Minha irmã Bom dia Muito obrigado Marla pela sua presença Farovares Bom dia Muito obrigado Carmelúcia Margareth Ficou sem som pra mim Vou sair e entrar de novo Agora sim Estamos com som Muito obrigado Teca Bom dia Muito obrigado Muita saudade de você Elsterling Eu também Minha querida Que bom que você está aí de volta Tem um filme indiano Chamado PK É um ET que passa um tempo na terra Netflix é maravilhoso Aí a recomendação Da nossa querida Carmelúcia Gabriel 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 Gal 21 Gabriel Bom dia Muito obrigado Gabriel Seja muito bem-vindo Marcinha Gomes Muito bem-vinda Muito obrigado Renatinha Barreto Temes Rock Bom dia Temes Rock Lu Picard Bom dia Bom dia a todos Os filmes indianos São ótimos O que eu acho incrível É a dança que acontece No meio do filme E não é um musical É maravilhoso Aquilo mesmo Carmel É muito gostoso De assistir Muito gostoso mesmo Vamos chegar mais aqui Deixa eu ver Quem mais está aqui Rosalie Rosalie Está pensando Rosalie É isso aí A gente vai pensando Vai chegando em diversas conclusões O fato é que tudo está em movimento Nada é estacionamento E nós vamos despertando aí Para novas formas de entender De enxergar E assim nós vamos quebrando aí As questões que nós Vamos enfrentando em nossas vidas Né É muito bom a gente parar Para enxergar Dos diversos ângulos possíveis Todas as questões Que nos são postas Em nossas vidas Isso é uma das coisas mais saudáveis Que um ser humano pode fazer Né Nós mudarmos o ângulo Da câmera Da visão A respeito de todas as cenas Que nós vivenciamos Todas as questões Que nós vivenciamos Em nossas vidas Faz com que a gente ganhe Dentro de cada um de nós Uma riqueza De percepção Uma riqueza De entendimento Quanto mais olhar Por ângulos diferentes Tudo aquilo que ocorre Em nossas vidas Pode ter certeza Maior vai ser A amplitude Dos seus conhecimentos Da sua sabedoria E da sua capacidade De gerar opiniões Ou conclusões A respeito Daquilo que nós Estamos vivenciando Quanto mais Diferenciarmos Os ângulos Os pontos de vista Mais nós nos Enriqueceremos De capacidade Para poder criar Diferentes avaliações A respeito de tudo Que nos acontece Isso é muito rico fazer Jorge Medina Meu irmão Bom dia Jorginho Muito obrigado Pela sua presença Jorge Eu estou na terceira Leitura do livro Que você me presenteou Muito obrigado Jorge Estou correndo atrás De ler cada vez mais Porque cada vez Que você lê aquele livro Mais coisas despertam Dentro de cada um de nós Pessoal Lembrando aqui Quem tiver afim De ampliar Os seus conhecimentos Exatamente em detrimento Do que eu estava falando Aqui mudar o ângulo Mudar o ponto de vista Mudar a percepção Se enriquecer Mais ainda De conhecimento De sabedoria Se enriquecer De sabedoria E de conhecimento Pode ter certeza É o grande tesouro Que nós podemos adquirir Na nossa existência Aquele tesouro Que vai lhe permitir Sempre Buscar tudo aquilo Que você quiser Com a certeza De que nada Nunca lhe faltará Aquele conhecimento Aquela riqueza Que jamais Ninguém vai lhe tirar Ninguém vai lhe roubar Conhecimento É o maior tesouro Que nós podemos adquirir Em nossas vidas Então quem tiver afim De buscar mais Não deixa de dar um peteleco Lá na Margarete Souza Não deixa de dar um peteleco Aqui no Jorge Medina Não deixa de buscar Essa turma Que está aqui Gentilmente Amorosamente Participando Dos nossos encontros Mas que tem também Neles Um trabalho Absolutamente Espetacular Cada um deles Com uma singularidade De trabalho De explanação De conhecimento E eu se eu fosse vocês Buscava Todos eles Porque quanto mais conhecimento Quanto mais sabedoria Mais potente Mais forte Você se torna Mais capaz De resolver Questões Da sua vida Mais capaz De extrair Da sua vida O seu potencial Máximo Você vai ficar Então não deixe De buscar A Margarete Não deixe De buscar O Jorginho Medina Não deixe De ir lá atrás Da buvana Que conversou Ontem com a gente E tantas outras Pessoas Que estão Aqui Eventualmente Batendo papos Deliciosos Com a gente Foi maravilhosa Live ontem Eu gostei muito Da conversa Dela Margarete Eu estou doido Para conhecer Essa máquina Aquela máquina De cura quântica Aquilo deve ser Espetacular Nem de bom dia Bom dia Chegue sorrindo Bom dia Todos Chegue sorrindo Já dei 10 Bom dia Para ela hoje Eu vira Helena Passando para deixar Meu bom dia Com todo amor Muito obrigado Minha querida Eu vira Helena Maria Blanque Bom dia Bom dia Marla Eu que agradeço Pelo love Estamos juntos Minha querida Mara Estamos juntos Marla Marla Pedro Estamos juntos Estamos juntos Vaniza Bom dia Vaniza Mores Santos Bom dia Bom dia Pedro Como é bom Essa dose De energia E entendimento Que você compartilha Conosco Mariza É isso que nos alimenta É isso que nos faz Nos tornar mais felizes É isso que é o meu serviço Meu trabalho Eu sou como posto De gasolina De energia Amorosa De todos vocês Aqui É Vocês estacionam Aqui um pouquinho Sai daqui Repletos Com tanque Cheio De energia De amor E assim Nós todos Vamos espalhando Esta potência De energia De amor Para todos A nossa volta E assim Cada um de nós Vai criando Uma linda rede De amor E de luz Que é absolutamente Necessária E fundamental Neste momento Que nós estamos Vivenciando Aqui na terra Sempre foi fundamental Mas agora Mais do que nunca Verdade Tudo são pontos De vistas Exatamente Jorge É É É É É a diferença De onde nós Botamos a câmera Na cena A cena se transforma A cena se transforma Cada diretor Jorge Se pegar a mesma cena Para dirigir Cada um Vai dar um ponto De vista Diferente Cada um Vai ter um olhar Diferente Cada um Vai ter uma Interpretação De uma cena Diferente Mediante a sua História de vida A sua sensibilidade Eu e você Podemos Incorrer Às vezes Em adquirir As mesmas Informações Porém Aquilo É como Vai ser digeridas Informações Por você Mediante a sua História de vida A sua sensibilidade O seu É O seu conhecimento Já adquirido Vai sair Vai extrair Uma diferente Obra de arte Né Cada um De nós Vai conseguir Expor Diferentes Obras de arte Mediante O Mediante O acúmulo Do mesmo Conhecimento Em decorrência Né Das nossas Diferentes Histórias de vida Isso é muito rico Muito rico Meu querido Muito obrigado Jorginho Por você me dar honra Da sua presença Aqui Muito obrigado Mesmo Maria Blanc Bom dia Pedro Se as coincidências Não existem O que seria O déjà vu O déjà vu Na verdade Patrícia É O que que acontece A sua alma Tá A sua alma Ela tem uma Percepção Do futuro Justamente Por isso Porque as coincidências Não acontecem O que que rola Né Sua alma Tá em busca De um caminho Um caminho De iluminação De amor De crescimento De evolução Então Tudo que vai acontecer Na sua vida Está em busca Desse lugar E ela tem a percepção Do lá na frente Ela sabe As coisas Que irão lhe acontecer Amanhã Depois da manhã Lá na frente O déjà vu Nada mais é Do que uma chegada De consciência Quando nós Damos uma Aquela Conectada Como se fosse Um choque Entre nós E nossa alma Então nós Absorvemos um pouco Aquilo que nós Viramos Vamos vir A vivenciar Ou já Vivenciamos Em outros momentos Dos passos De evolução Carrega dentro Da sua alma Toda a sabedoria Que ela está Ligada A toda a sabedoria Do universo Então carrega Dentro da sua alma Por isso Que é fundamental Nós nos conectarmos A ela Constantemente Por isso Que é fundamental Nós passarmos O dia Silenciando Aí nosso ego Nossos pensamentos Porque é a sua alma Que sabe Tudo Que vai prover Tudo que você precisa Que tem aí A capacidade De te imputar De luz e amor Te pondo No melhor caminho Te pondo No caminho Mais perfeito É justamente Nessa conexão Com o nosso coração Silenciando Nossa mente Tranquilizando Nosso corpo Que nós nos conectamos A quem nós somos Em essência Porque a tua alma Está conectada A tudo que há Tudo que existe Então é natural Que eventualmente Nós tenhamos Lapsos De reconhecimento De coisas Que já se passaram Em nossas vidas Não só nessa Mas nas decorrentes Que são um processo De evolução Da nossa consciência Ou mesmo Que nós Já A gente Acabe absorvendo Alguma coisa Que virá acontecer E isso bate em nós Como se fosse Uma memória Passada Tá Aí É um papo Mais elevado Mesmo Vou voltar Para a terra Aqui É Vambora Que maravilha Cartas de Cristo É maravilhoso Mesmo É muito Jorginho É muito Mesmo Cai na live Queria saber Como vencer A preguiça Vambora Vambora Vamos cair Para dentro Aqui Dani Carvalho Bom dia Deixa eu chegar Mais aqui na frente Logo Pedro Como eu faço Para ir contra Uma pessoa Que acha Que não sou capaz De chegar No meu objetivo Mas eu preciso Passar por essa pessoa O que acontece A existência Na cidade Justamente Porque Essas pessoas Vão provocar Tá As suas certezas Vão provocar O seu Reforço De coragem E de fé E de crença Dentro de você É assim que funciona Tá O Walt Disney Foi mandado embora De um jornal Porque disseram Para ele Que ele não tinha Imaginação Maurício de Souza Aos 19 anos Foi pedir emprego De desenhista Mandaram ele desistir Porque desenhista Não ganhava dinheiro Na vida Né São infinitos Os casos Das pessoas Que tiveram que provar E passar por outras pessoas No intuito de Cumprir Aí o seu caminho O seu destino Vamos juntos Vambora Então pessoal Deixa eu chegar aqui Vai ser mais forte Que ela milhões de vezes Liga o rádio Mole o rosto Faz algo diferente Para mudar a vibração De energia Que você consegue Faz o teste Carla Serreti Bom dia Essa máquina É o avanço Para a cura Com certeza Silvinha Quetz Amei o vídeo De hoje Já me senti ET Muita gente falando Coisas que não tinham Nada a ver comigo Sobre a minha vida Gostei da comparação Com o posto de combustível É isso Minha querida Marisa É isso Eu gosto mais de ouvi-lo Do que ficar escrevendo E lendo os comentários Fica à vontade Rosalia Rosali Fica à vontade Minha querida Rosali Pode fazer do jeito Que você quiser Então pessoal O que acontece Como é que nós Conseguimos alterar os nossos estados De energia Que é justamente aquilo Que vai romper a casca Da semente Da personalidade Construída por nós Hoje em dia Da mesma forma Que uma semente Se rompe Ao nascer As raízes De uma flor Da mesma forma Da mesma forma Que um ovo Se rompe Ao nascimento De um animal Da mesma forma Que nós rompemos E rompemos Ao nascermos Em nossas vidas Tudo é Na verdade Uma potência De energia Que aumenta E que rompe Aquilo Ao qual Nos prende Então o bebê Está ali Debaixo Dentro da barriga Da mãe Essa coisa toda Vai ter um momento Em que ele vai nascer Ele já está Maior do que deveria Ele já está ali No ponto Para poder nascer Isso aconteceu Na vida de todos nós Existe Uma força Potencial De energia Provocada Pela mãe Provocada pelo corpo Da mãe Nas contrações Etc E tal E também pelo bebê Na intenção De ir romper Para a vida Fora Da barriga Da mãe Assim acontece Com as sementes Você botou a semente Lá na terra Vai criando-se Composições Vai criando-se Um fluxo De energia Pela mistura De todos os átomos Que compõem Ali a semente Até que ela se rompe E aí ela vai Ganhar Forças Para se transformar Nas raízes É muito É muito louco Nós Nós não observarmos O milagre Existente Na natureza Diariamente Não entendermos Que nós somos Isso Ou seja Uma semente Às vezes Desse tamanho Desse tamanho Vai se transformar Numa árvore Gigantesca Gigantesca E você fala Isso é normal Você fala Isso aí É isso aí Mesmo A gente está Acostumado a ver Na verdade Isso é uma Representação Metafórica Perfeita De nossa existência Porque nós Porque nós também Saímos Da casca Da semente E irrompemos Em crescimentos Absolutamente Espetaculares E como nós fazemos isso Fazendo uma geração De energia Interna Dentro de nós Em busca De apontarmos As nossas quatro Inteligências potenciais Na direção Do crescimento Tudo é energia Se eu gasto A minha energia Com os meus pensamentos Que são decorrentes Aí das minhas Experiências de vida Com os meus pensamentos As minhas impressões Da pior forma possível Eu estou jogando A minha energia Para baixo E estou dispersando Uma energia Que podia estar Concentrada Focada Determinada Para o meu crescimento Para a minha evolução Para as coisas Absolutamente Maravilhosas Incríveis Que nós podemos ter Em nossas vidas Graças a Deus A árvore não pensa Porque se pensasse Ia ficar com medo De crescer Ia ficar com medo De ir romper a terra Ia ficar com medo Ia reclamar Da chuva Ia reclamar Do sol Como nós seres humanos Fazemos Então o que acontece Nós devemos Concentrar Nossos pensamentos Concentrar Nossas emoções Buscar isso Constantemente No intuito De elevarmonos Em potencial De energia Assim nós estamos Quebrando As cascas Criando Novas impressões Que vão ficar Marcadas Em nosso corpo Para que nós Nos transformemos Aí sim Em novas pessoas Quando nós Estamos Acoxambrados Nas cargas Nas cargas Vão ter Vão ter prosseguimentos Completamente diferentes E imagina Você ficar Tentando correr Uma maratona Carregando Dez pedras Nas costas É óbvio Que é muito Mais cansativo É óbvio Que é muito Mais difícil É óbvio Que você Vai sofrer Muito Para dar Cada passo Na disputa Dessa maratona Mas se você Incorre Nesta potência De energia Interna Mas se você Sabe Que tudo É uma questão De energia Se você Começa Através Do seu corpo Da sua mente Das suas emoções Da conexão Com sua Alma Quando você Como é que você Conecta com a sua alma Quando você Começa A eliminar Os pensamentos Egóicos Que se agarram Nos sofrimentos No intuito De te auto Proteger Ou seja Você sofreu Tantas coisas Então ele não quer Que você sofra mais Incorre medo Incorre angústia Incorre Tristeza É o ego Tentando te Travar Da vida Enquanto a alma Quer expandir A alma Quer crescer A alma Sabe Quem você É E sabe Que você Pode explodir De amor Nessa terra Então o que Que nós fazemos Nós vamos Ficando Esses personagens Menores Nós criamos Esta casca Da nossa Existência E precisamos Irromper Essa casca Criar Raízes Fortes Num novo Processo De pensamentos De sentimentos De emoção De força De vida Que é o que vai gerar A base Que são as raízes Para que nós possamos Irromper Na terra E aí sim Crescermos Como seres humanos Até uma hora Em que nós daremos Frutos Absolutamente Maravilhosos Isso tudo É energia Isso tudo É energia Essa energia Ela é gerada Por um direcionamento Mental Aonde está A semente Do ser humano Aonde mora Reside A semente Do ser humano Em sua mente Em sua mente Conforme for A qualidade Dos seus pensamentos Conforme for A potência Que gera De energia Para você Os pensamentos Incorrentes Que você tem Durante O seu dia Você terá Frutos Diferentes Tamanhos Diferentes Raízes Mais fortes Ou menos fortes Então é botar Essa informação Na cabeça E saber Como você Direciona Aqueles pensamentos Que vão potencializar O seu crescimento A sua energia Interna Pensamentos Que vão potencializar Sua energia Interna Vão gerar Emoções Absolutamente Altas Que vão fazer Com que você Consiga ir rompendo As cascas Consiga ir tirando As pedras Do seu coração É tudo Trabalhado Em níveis Diversos De energia Quais são Os pensamentos Que turbinam Potencializam Você Quais são Os seus sonhos O que você Sonha Que faz Teu coração Brilhar Que faz Teu coração Ferver Que faz Teu coração Explodir De amor O que você Gostaria Que acontecesse O que você Almeja E quanto mais Energia Você puser No seu sonho Quanto mais Energia Você puser Dentro de você Na incorrência Dos seus pensamentos Na incorrência Das suas emoções Mais você vai Se libertando Daquelas Prisões Daquelas Amarras Construídas Pelo nosso ego Em decorrência De nossas Experiências Anteriores De vidas Passadas Então Nossa vida Daqui Pra frente Como eu quero Que seja Como eu gostaria Que fosse É tudo Uma questão De energia Se a minha Energia Tá baixa Eu vou pensar Assim Eu gostaria Que fosse Assim Mas eu não Consigo Não consegue Porque você Ainda está Preso Ao personagem Criado Pela experiência Passada Da sua vida Mas se as suas Energias Começam a subir Se as suas Energias Começam a se Elevar Se você Entende Quem você É de verdade Um ser humano Que com potencial Maior De energia Pode se livrar De quem você É hoje E se tornar Uma pessoa Completamente Diferente Porque você Gerou a energia Dentro de você Do crescimento Do rompimento Da casca Da pessoa Que você Está carregando Aí Nas suas costas Que não tem nada A ver com a tua Essência Aí sim Você começa A gerar Outro tipo De pensamentos Eu posso sim Eu consigo Eu já me sinto melhor Eu já estou me sentindo bem Eu já estou me sentindo mais leve Eu já estou me sentindo mais forte Eu já estou me sentindo mais corajoso Mais capaz Mais sorridente Mais repleto de fé De amor Eu vou fazer as coisas Agora eu vou botar em ação Eu vou cair para dentro Eu vou fazer e vou acontecer O que eu posso fazer Lavar a louça Tomar um banho Me exercitar Buscar É começar a buscar Coisas que eu possa Realmente me dedicar De coração O que eu amo fazer E o que eu quero fazer Da minha vida Quando eu começo A gerar Este potencial De energia Quando eu começo A ter pensamentos Que me potencializam A energia Um dos que eu mais gosto De usar É milagres Vão acontecer No dia de hoje Milagres Vão acontecer No dia de hoje Eu começo A incultar Isso na minha cabecinha Durante o dia E você pode ter certeza Isso te eleva Isso te já bota Num outro estágio Isso já vai fazendo Com que você ganhe Força e potência interna Para romper Aquilo que está te travando Aquilo que está te segurando Tudo é energia A semente Quando vai fazer O rompimento De sua casca Para que cresça Uma árvore Linda E frondosa Gente Nada foi posto ali É simplesmente A semente Quer dizer Além das Influências da terra Lógico Do sol Da chuva Tudo é Uma geração De energia A energia Que vai fazendo Ali Para romper A semente Mais energia Vai criando Um aumento Da raiz Olha que loucura Isso É como se fosse Um monstro De filme De filme De ficção científica Vai aumentando As pernas Da raiz É energia E vai Daqui a pouco Aquilo vai E rompe A terra É energia É energia Daqui a pouco Vira Um monstro De uma árvore Gigantesca Que nasceu De uma simples Semente A semente Que faz Com que nós Geremos A energia Para o nosso Crescimento Está nos nossos Pensamentos Na nossa consciência Na nossa mentalidade Isso vai gerar As emoções As emoções As emoções São seus Potenciais De energia Se elevando Seu corpo Cria novos Registros Se anima Busca Vai querer Se movimentar Vai querer Se sentir bem Vai querer Buscar coisas Para você fazer E assim Você está Simplesmente Se conectando Com a sua alma Com quem você É de verdade Eliminando As inferências Do ego Que é o acumulador De tudo aquilo De ruim E de esquisito Que aconteceu Na tua vida Então esta potência Que nós geramos De energia interna É aquilo que Irrompe Os antigos Personagens Que nós estamos Vivendo ainda hoje E fazem com que Você desperte Para uma nova Existência Para um novo Ser humano Para se tornar Um novo Ser humano Mais repleto De força Mais repleto De coragem Mais repleto De amor Por você Mais repleto De amor Pela sua vida E pelas pessoas A nossa volta É tudo uma questão De potencializar Nossas energias Internas E não Não duvide Energia É onda Tá Então você vai potencializar E depois vai dar Uma despotencializada Depois você vai de novo Depois ela vai dar Mais uma caidinha O importante É que você está Indo num influxo De crescimento Se não Nós despotencializamos Tenta um pouquinho E cai de novo Tenta um pouquinho E cai de novo Você está em decréscimo Tá Ondas Ondas Crescimento Certo Nossa energia Potencial Pode Nos elevar Como seres humanos Mudar Completamente As nossas frequências Mentais Reprogramando Nossa mente Reprogramando Nossos hábitos Emocionais Reprogramando Nosso corpo Reprogramando A nossa história De vida Tá Acreditar Acreditar Ter a certeza Confiança A fé Imaginar Imaginar Criar Sentir E realizar Entrar em ação São os quatro passos Para que todos nós Seres humanos Possam Realizar coisas Absolutamente Únicas Na nossa história Acreditar Criar Sentir E realizar São os quatro passos Que são decorrentes Das nossas quatro Inteligências potenciais Mental Emocional Física E espiritual Turbina Essas energias Turbina Essas porras Essas forças Dentro de você E você vai ver O quanto Que isso vai transformar A sua história Agradecida Meu anjo Por nos dar o privilégio De compartilhar Seus conhecimentos Imagina Claudinha Eu sou o diretor Da história Do filme Da vida De vocês Tô aqui Turbinando Rasgando o couro Pra que vocês Possam brilhar Na vida de vocês E vou te falar Não tem O que agradecer Porque na verdade É uma alegria Pra mim Que cada um De vocês Possa brilhar Na história Do filme Da vida De vocês Que cada um De vocês Possa despertar Dentro de vocês Um sol Maravilhoso Porque eu sei Que todo ser humano Nasceu pra brilhar Todo ser humano Nasceu pra explodir De amor Nessa terra É uma questão De nós Buscarmos Nos conscientizarmos Cairmos Pra dentro Rasgarmos O coco Rasgar o couro E rasgar o planeta Terra Ao meio De tanto amor É simples assim É só a gente Cair pra dentro Porque isso Porque isso Vai mudar A história Da humanidade Cada ser humano Que se iluminar Cada ser humano Que ver As coisas Com mais amor Com mais generosidade Com mais gratidão Com mais Empatia Dentro de si Pode ter certeza Com menos crítica Com menos julgamento Com menos apontamento De dedos Quanto menos Nós tivermos Dessas coisas negativas No nosso interno Quanto mais De amor Generosidade Gratidão Felicidade Saúde Exponencial Nós tivermos Dentro de cada um De nós É assim Que nós vamos Mudando A história Da humanidade Viu É assim Que nós vamos Mexendo Com um universo Em movimento Uma humanidade Que está aí Precisando de você Precisando do seu amor Precisando da sua luz Do seu sorriso Precisando dos seus olhinhos Brilhando Precisando das suas Lindas intenções De crescimento E evolução Então milagre Já acontece em nossas vidas Todo Cláudia Todo dia Milagre É um É um É um pleonás É uma incorrência Né Porque o universo No equilíbrio Em que ele se mantém Já é um milagre As incorrências De crescimento Nascimento E morte Na natureza Em tudo que está À nossa volta Já são milagres Um peixe nadando Para mim é um milagre Um pássaro voando Para mim é um milagre Né Um ser Formado de energia Com uma flor Nascendo Desabrochando Para mim Aquilo é um milagre As cores Quem pintou Quem pintou isso Como é que saiu Tão bem definido Como é que ficou Sabe E tudo nasceu De uma sementinha Tudo é milagre Gente Tudo é milagre Tudo é milagre Milagre estar vivo Milagre estar na terra Milagre ser ter 100 trilhões de átomos Dentro de você Quer dizer 100 trilhões de células Dentro de você Você sabe Que uma molécula Humana Uma molécula humana Chega a realizar Mais de 60 milhões De funções Por segundo E ainda reconhece Todo o trabalho Que as outras moléculas Estão fazendo Dentro do seu corpo Se isso é milagre Eu não sei o que que é Então Vamos embora É Cleo Incrível como muitas coisas Estão dando certo Depois comecei a potencializar Minha energia Cleo Tudo é energia Tudo é energia Se nós potencializarmos As nossas Pode ter certeza Tudo fica diferente Tinha que eu não sentir ânimo Nem para pentear o cabelo Pentear porque Precisava Porque tinha energia Para isso Depois desse exercício Minha energia voltou Perfeito Que é assim que eu vou te ouvindo E trabalhando E a energia vai fluindo É isso aí Tem a autossabotagem Você sente essa energia E depois do nada Cai e você Deixa essa energia abaixar Parabéns Cris Esse negócio da autossabotagem É isso São os registros Que nós mantivemos No nosso corpo Os registros Das nossas Fraquezas Dos momentos negativos Que vivemos Isso vai ficando registrado Então de alguma forma Ele vai tentando te puxar Nesse registro Para dizer Você não consegue Lembra Você não pode Lembra Porque são registros Que nós ainda mantemos No nosso corpo Há de se ficar atento Aos nossos sabotadores E sempre que nós Formos nos elevando Cada vez mais Em energia Mais nós vamos Gerando novos registros E esses sabotadores Vão se tornando Cada vez A vozinha deles Vai se tornando Cada vez Mais frágil Cada vez Menos Incorrente E menos perniciosa Em atrapalhar-nos Cada vez mais Que nós Firmarmos A mentalidade De quem verdadeiramente Somos nós Seres potenciais De energia Mas nós estaremos Aí rumando Para um caminho Absoluto E maravilhoso De evolução Mais nós estaremos Prestes A explodir De amor É uma luta diária É na energia Que vence ela Nilde É na energia E na mentalidade É começando A reconhecer Como um diretor Que não gosta De alguma coisa Que se passa na cena O que ele diz Corta Para Não quero isso aqui Eu quero Nessa cena Não vai ter isso aqui Que você está impondo Aí você corta A sabotagem E segue em frente Para coisas maravilhosas Hoje eu quero um milagre Na minha vida É isso que eu quero Para a minha cena Então eu jogo Em cima dessa Dessa parada Que me eleva E vou tirando Essas incorrências Que vão tentando Me detonar E me segurar É isso Pessoal Muito obrigado 10 horas e 13 minutos Passei do tempo Hoje Muito obrigado Por vocês me darem Coisa tão preciosa Da vidinha de vocês Como o seu tempo Hoje às 19 horas Eu vou estar aqui Firme e forte Sacudindo o coco Vou estar aqui Rasgando o couro Vou estar fazendo vocês Explodirem de amor Nessa terra Iluminando aí O coraçãozinho Alminha De cada um de vocês Nós não vamos Nos abandonar Enquanto todos Não estiverem Explodindo e rasgando De amor Nessa terra Tudo é energia E a energia E a energia mais poderosa E potencial Que existe dentro De cada ser humano E do universo É o amor Por isso a intenção De todos nós Explodirmos de amor Nessa terra Você tem coisas Maravilhosas Para fazer Você tem sonhos Espetaculares Para realizar Você pode fazer Muito mais Do que você imagina Que você possa Largue esse personagem Que está agarrado Em você aí Mediante as suas histórias De vida E começa a se transformar Numa nova pessoa Mais iluminada Mais repleta de luz Mais repleta de fé Mais repleta de coragem Mais repleta de alegria Um novo personagem Que vai explodir De amor Nessa terra É quem você vai se tornar A partir de então Muito obrigado a todos Que o vídeo será salvo Será sim Rosa Será sim Pode ficar tranquila Tá A gente salva Todas as livezinhas Aqui Todos os videozinhos Para vocês poderem pegar Essas paradas depois É muito interessante A gente reescutar Certas coisas Para que realmente Possa entranhar Dentro de cada um de nós Para que se tornem registros Dentro de nós Se não fica só uma informação Às vezes vaga E ela às vezes some Né Então é bem bacana A gente manter essa brincadeira aí Pessoal Muito obrigado por vocês Deus abençoe Cada dia Muito obrigado Nil de Jarudins Euzia da Silva Gigi Davi Jaque Souza Muito obrigado Cris Indo para Jerico Aquara Recarregar as baterias Aí garota Vai com tudo Boa viagem Um lugar maravilhoso Muito obrigado A todos Sejam todos Tenham todos um dia Absolutamente espetacular Façam do 16 de fevereiro Um dia maravilhoso Rosaline Muito obrigado Minha querida Fica com Deus Adorei ter você aqui Venha sempre A casa é sua A casa é sua A casa é sua Muito obrigado A todos Que vocês tenham um dia Absolutamente repleto de amor Repleto de luz Dolce Vita Fotografia Muito obrigado Sandrinha Chagas Muito obrigado Que vocês explodam de amor Que vocês explodam de amor Que vocês explodam de amor nessa terra Vivem vivenciando o dia Como um único dia espetacular Determinem para vocês hoje Pelo menos por hoje Pelo menos por hoje Eu vou explodir de amor nessa terra Podem ter certeza Que o dia de vocês Já vai ser diferente Diferente Valeu Rônia Barreto Jaque Souza Valeu Nilde Valeu Rosalie Um beijo a todos Muito obrigado E até as 19 horas Se Deus quiser Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado